Nossa, o Ronaldo não sabe o nome da professora Caco, o Ronaldo esqueceu o nome da professora Você não sabe o nome ainda Eu tenho o céu Hashtag chateado Sim, é porque aparece do Drive que eu gravo a aula Para postar no canal Do Youtube E o meu Tá, vamos lá Voltando Descubre Eu sou mais nova, né? Tá, bora aqui. Tá me achando de um cara de velho. Olha lá, hein? Antigamente tinha, tipo... Como fala? Antigamente, o prato, a... Fornizou, às vezes, não vai dar uma linha de calão, né? Na minha época, não existia que está feito de carinho... Deixa eu terminar aqui, senão eu vou enrolar aqui em aula. Não, não é enrolar aqui. É, sim? Não, bora. Ó, na número 14, vocês vão colocar... As orações da atividade anterior apresentam sujeitos simples. Pois tem apenas um núcleo. Rescreva, criando para ela sujeito composto e fazendo as demais alterações necessárias. Por exemplo, na letra A, está falando só das crianças. Qual outra palavra que eu poderia colocar para agregar a palavra criança? Hã? As crianças e os adolescentes... Espera aí, peraí, peraí, peraí. As crianças e os adolescentes... Daí, repete tudo que está na letra A. Espera. Espera, profe... Espera, profe... Para o que você está... 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 A questão, as questões da número 14, é para vocês copiarem a letra, a número 13. Só vai fazer a alteração do sujeito. Então, é a mesma frase. Então, vocês só vão acrescentar as crianças e os adolescentes na Holanda vão à escola em ônibus de bicicleta. Ah, entendi. A letra B vocês farão mesmo. O que pode substituir para acrescentar, agregar em muitas escolas? É, professor, eu não estou entendendo. Ô, Renato, tem o sujeito simples. Todas essas frases que apareceram na 13, correspondem ao sujeito simples. Tem apenas um núcleo. Qual que é o núcleo da letra A? Criança. Qual que é o núcleo da letra B? Escola. Qual que é o núcleo da letra C? País. Qual que é o núcleo da letra D? Criança. Eu quero mais de um núcleo. Ou seja, o sujeito concorso. Qual o elemento que agregaria e daria sentido? Na letra A. As crianças e os adolescentes. Ô, Ronaldo, coloca no mútuo porque está dando eco aqui. As crianças e os adolescentes na Holanda vão à escola em ônibus e bicicleta. Letra B. Muitas escolas e universidades. Escreve, Renato. Faculdade também. Muitas escolas e universidades contam, e é para repetir o que está na letra B. Contam com um ônibus no formato de uma grande bicicleta. A letra C não é o mesmo que a letra A, é a letra D. É parecido, o sujeito é o mesmo. Não, a letra C não é a letra D. Letra D. Na letra C é o país, usa de maneira exemplar a bicicleta. O país e seus vizinhos. Vizinhos, países vizinhos, tá? Ô, Ronaldo. Sim. Então, letra D, letra C. O país e seus vizinhos usam, o verbo vai para o plural, usam, de maneira exemplar a bicicleta. A letra B eu já falei. Muitas escolas e universidades contam com um ônibus no formato de uma grande bicicleta. Muitas escolas e universidades contam com um ônibus no formato de 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 uma grande bicicleta. Na letra D. Na letra D. Hã? Na letra C, agora a letra D. As crianças e os adultos aprendem sobre as vantagens da magrela. Pode ser. A criança e os adultos, as crianças e os adolescentes, as crianças e os professores, tanto faz, tá? As crianças e os adultos aprendem sobre as vantagens da magrela. A letra D. A número 15 é para criar frases, tá? Eu vou fazer o seguinte, façam do jeito que está aqui no livro para eu fazer a transitividade verbal, porque pode acontecer o seguinte. Vocês criam a frase e colocam a transitividade errada, porque a número 15 e a número 16 é atividade de sequência. Sequência de exercício, igual a 13 e 14, é uma sequência, né? Aí vocês podem fazer a transitividade errada. Você pedala todas as manhã? Não. Coloca aí. Você pedala todas as manhã? É, coloca do jeito que eu... Meu celular, agora que ele está piorando a situação. O show, o show, o show, o show, o show, o show, o show da garantia? Ele tem, vai fazer três anos. O show da garantia? ele tem, mas ele já estava trincado a tela não, ainda não o meu aconteceu uma vez que eu estava no estado no nosso cliente o trabalho da alimentação e o meu filho que ele empurrou assim não pode não estava só assim ele caiu na hora que eu fui ver a 4 horas e estava tudo trincado um tipo da perda de patrô um pouquinho agora eu preciso de comprar outro um pouquinho um pouquinho ai que legal ai estou eu não gosto agora você gosta de gole Luiz você gosta de gole não letra B ele se exercita ao ar livre ele se exercita ao ar livre ô professora oi a senhora pode repetir a 15 desde o início você pedala todas as manhãs ele se exercita todo dia e a B de gole ele se exercita ao ar livre e a B de gole eu não sei se já tem esse nome mas já pronto desculpa desculpa demorar que eu achei que era outro link ah não eu vi a foto do Ronaldo o que foi? eu conheço esse personagem eu conheço o jogo o caminho para uma vida saudável passa pela prática regular de exercício o caminho para uma vida saudável para uma vida saudável espera aí o caminho para uma vida saudável passa pela prática de exercício o caminho para uma vida saudável faça pela prática regular de exercício o uso da bicicleta como meio de transporte traz benefícios agora olha só como eu falei que é sequência essas frases criadas na número 15 as letras A, B, C e D elas tem transitividade verbal classificação diferente uma da outra tá eu vou entrar na parte de transitividade verbal propriamente dita no próximo conteúdo que é esse aqui tá então vocês não precisam falar a professora não entendi vocês vão voltar a estudar isso daqui uma matéria já estudada vamos dizer né não vai revisar vai estudar aprofundar então o verbo pedalar da letra A a transitividade dele é ele é classificado como verbo intransitivo coloquem letra A intransitivo ou letra A pedalar intransitivo eu já falei traz benefícios traz do verbo trazer benefícios letra A letra A você coloca verbo pedalar verbo intransitivo o verbo intransitivo ele é um verbo que não precisa de complemento ele é ele tem sentido completo vou dar um exemplo pra você tem uma musiquinha que cantava quando eu era criança vocês provavelmente conhecem também aquela música do balão cai cai balão aqui na minha ele que pratica uma ação e a ação dele é completa não precisa de complemento o verbo cair ele é intransitivo o verbo dormir é intransitivo tá o verbo morrer é intransitivo também tá morreu morreu o verbo sorrir ele é intransitivo também tá então há alguns verbos que não precisam de complemento verbal o que é isso há outros verbos que eu preciso de complemento é uma ação que ela precisa saber que ação seria aquela o verbo comprar eu comprei uma bicicleta o que eu comprei é o complemento do verbo bicicleta eu vendi um sei lá um celular um celular é um complemento do verbo vender quem vende vende alguma coisa tá eu não tô surta tá então explicado isso pro exercício pra vocês entenderem letra A o verbo pedalar é intransitivo letra B o verbo exercitar ele é transitivo a letra B é transitivo a letra A é intransitivo transitivo a letra C o verbo passar intransitivo intransitivo o verbo passar letra C e o verbo trazer é transitivo transitivo ó verbo pedalar intransitivo verbo exercitar transitivo página 7 verbo passar intransitivo intransitivo e a letra D verbo trazer transitivo eu estou corrigindo o exercício da tarefa que você inclusive não mandou pra mim que você tenha feito tá às vezes o aluno está perdido porque não está fazendo as atividades tem que fazer tá você fez por que você não mostrou pra mim tem que mostrar vale nota as tarefas que vocês vão fazer vale 0 a 10 número 17 olha só leia as orações a seguir indiquem qual delas o núcleo do predicado não foi destacado de maneira correta eu vou falar as palavras pra vocês e vocês vão dizer pra mim se é verbo ou se não é verbo tá é na página 8 agora crianças aprendem noções de trânsito aprendem é verbo é uma ação é é então está correta não pode marcar o ônibus bicicleta comporta até 12 estudantes quer dizer o que que dentro dele cabe 12 estudantes é verbo ou não sim correto um adulto guia guia de dirigir né o ônibus bicicleta dirigir é verbo guiar também é verbo então a letra D não é a letra D a palavra importância é substantivo 18 vocês vão completar ok então vocês vão completar de acordo com as alternativas letra A B C e D por exemplo o núcleo do predicado verbal é constituído por um verbo quais foram os verbos que apareceram nas letras A B C e D na letra A qual que é o verbo depende letra P aprendem aprendem correto letra C move o C pronome tá pronome o primeiro espaço verbo segundo espaço depende terceiro espaço aprendem quarto espaço o ônibus bicicleta move se move se repete calma aí deixa eu terminar o raciocínio o ônibus bicicleta move se pela pedalada dos alunos move move e a letra D os estudantes vão à escola no ônibus bicicleta 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 vão é movem e vão só um pouquinho Ronaldo fala é movem letra D traz transitivo tá a ordem fica verbo depende aprendem move e vão acompanhou Renato o ônibus o ônibus o ônibus o ônibus o ônibus é número 19 marquem sublim sublim não circulem as palavras possuem e incluem aonde no texto que tem aqui ó que está em roxo verbo ser não possuem está na primeira linha alguns ônibus bicicleta possuem e depois na segunda linha incluem a número 20 é uma criança coloquem aí marquem x na palavra uma criança a número 21 o poema é composto de várias perguntas sobre o que são os questionamentos feitos pelo ônibus ele não sabe ele não sabe ele não sabe ele pensa ele sabe que ele vai crescer né mas ele não tipo assim ele não sabe o que vai ser é uma criança é uma criança é uma criança que está em formação é uma criança que está em em formação que questiona sobre o que é ser porque assim nem sempre as vezes a pessoa a criança quando está bem pequena mesmo ela fala ai quando eu crescer eu quero ser bombeiro astronauta polícia professor não quero quem quer ser mas tudo bem eu queria advogado médico mas as vezes no decorrer dos anos ela vê que ela não tem vocação para aquilo aí ela parte para outra profissão ou as vezes o pai pensa ai meu filho quando crescer vai ser jogador de futebol mas as vezes não é aquilo que o pai quer que ele seja então é isso que o texto questiona eu ainda não decidi professora mas eu mudei de ideia só que primeiro era professor fala Renato quando eu era criança eu pensava muito nisso eu falava uma coisa daí no outro dia eu já falava outra tá então vocês coloquem aí é uma criança que está em formação e não sabe ainda o que ela quer ser né é número 22 de acordo com o lírico cabe muita coisa no ser que coisa seria coloquem aí um corpo um jeito um nome aonde 22 um corpo um corpo um jeito um nome um corpo um jeito o jeito é a maneira de agir a forma dela ser e um nome nome um jeito e um nome um nome professora pode falar 21 que eu não entendi a 21 é uma criança que está em formação que não sabe ainda o que ela vai ser quando crescer ok em sua opinião porque o euro lírico diz que não vai ser ele sabe que ele vai crescer mas ele ainda não sabe que ele vai ser e ele também ele não vai aceitar a imposição da sociedade como se fosse isso porque por exemplo vou dar um exemplo que eu falei de manhã hoje porque as vezes o padrão da mulher é casar ter filho mas nem sempre a mulher quer casar e ter filho antigamente a mulher que não casava e não tivesse filho ai é encalhada ai vai morrer solteirona ainda há pessoas que falam isso mas hoje não hoje ainda tem essa questão da mulher querer só a questão profissional coisa do tipo então vocês falam assim aqui é pessoal tá vocês tem alguma dúvida nessa questão querem saber a resposta da minha aqui do livro um bom corpo um jeito um bom eu não entendi eu vou falar o que está escrito aqui Renata o eu lírico reflete sobre a pergunta o que vai ser quando crescer e questiona o que é ser então ele reflete sobre essa pergunta e questiona não adianta só refletir se você o que é isso os indivíduos tem que fazer esses coloca no mundo os indivíduos tem que fazer escolhas durante a vida então profissão pessoal a vida amorosa coisas assim são escolhas que tem que fazer e nem sempre aquela escolha que a sociedade impõe é aquela que você queira seguir é isso tá então a resposta é o eu lírico de alguma maneira pode colocar aí o eu lírico de alguma maneira quem não fez pode colocar 23 né o eu lírico de alguma maneira o eu lírico é o lírico de alguma maneira rompe com a sociedade o que? rompe de romper rompe rompe r-o-m-p rompe a cidade rompe com a cidade com o que a sociedade impõe de romper de quebrar aquilo eu não quero seguir aquilo eu não quero sei lá a sociedade quer que eu case tem a filha eu não quero dizer que ele rompe com o que o eu lírico de alguma maneira rompe com o que a sociedade espera está me atrapalhando aqui afirmando que ele não vai ser e ele vai crescer tá ele rompe o que a sociedade impõe mas ele afirma que ele vai crescer se você vai viver você vai crescer a gente nasce cresce envelhece e morre afirmando que ele vai ser não que ele não vai ser mas ele vai crescer deixa eu só instruir aqui eles aí a gente conversa ó terminei a correção vocês farão da página 24 a 36 tá página 9 e a página 13 do CA da continuação aqui dos exercícios eu já volto tá 24 até o que? exercício 24 até o 36 36 36 parece muita coisa mas não é não é porque tem o texto tá então beleza eu já volto adeus muito vou voltar adeus 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 Um. Um. O que é isso? Ai, que susto, fiada, mãe! Ai, meu... Vou estrolar os símpanos de todo mundo. Tá? 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 O que é isso? 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 Próximo dia. E aí 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 E aí